Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Oficial, pegue já sua arma lendária grátis, como ganhar uma arma lendária grátis? Zika, qual que é a fonte disso aí? Oficial do Call of Duty Mobile galera, então mais confiável do que a fonte oficial, só dois disso né? Aí galera, aqui no Twitter oficial, quando a gente vai abaixando, olha só, vou ler aqui pra vocês tá gente? Oficial, estamos celebrando o segundo aniversário do Call of Duty Mobile, distribuindo plantas lendárias da AK-47, favorito da comunidade, acesse aqui e confira nosso canal de sorteios, beleza, mostra as recompensas da AK-47 lendária, também tem a ano do boi, Zika, mas tem uma quantia de ganhador? Tem, não é todo mundo que vai ganhar, é uma quantia de ganhadores que vai ganhar, aí vocês fazem o seguinte, olha o primeiro comentário fixado por mim, porque tem uma quantia de ganhadores né? Então você olha o primeiro comentário fixado por mim, aí lá vai tá o link oficial pra vocês entrarem, que nem tá aparecendo aí, e aí você vai clicar na opção do acesse aqui, quando você clicar no acesse aqui, galera, vai aparecer o Discord oficial, Zika, não sei mexer no Discord, como que eu faço no Discord Zika? Tô perdido, galera, deixei fixado no primeiro comentário por mim, também o vídeo ensinando de um gringo, tem um gringo que ele fez o procedimento no Twitter oficial, né, do Discord, e aí eu também deixei salvo pra vocês. Então no primeiro comentário fixado por mim, tem um link oficial, que vocês vão lá no acesse aqui, entra no Discord, e caso vocês não consigam fazer no Discord o passo a passo, também tem um vídeo de um gringo ensinando como mexer no Discord, tudo passo a passo, é vídeo tão fácil que é fácil vocês verem, galera, mas tem uma quantia de ganhadores, não é todo mundo que vai ganhar, mas como vocês viram, é confiável, pô, Quad Mobile oficial do Twitter, né gente? Então, boa sorte pra todo mundo, faz o passo a passo, porque nessa parte aqui do Discord eu sei que vai ter uma galera que vai ficar perdida, por isso eu fixei o primeiro comentário fixado por mim, tá galera? E aí, quando você vem aqui, vai ter os dados, tal, deixa eu tirar aqui o modo streamer, cadê? Call of Duty Mobile, e aí lá tem as opções que você vai ter que ler, tudo bonitinho, e fazer o passo a passo. Se você tiver com dúvida, galera, como eu falei pra vocês, tá? Aí, vocês tem as opções do evento, de detalhe, tal, tudo no Twitter, se não souber mexer nessa parte aqui do Twitter, olha o vídeo do gringo que ele ensina como mexer nessa parte do Twitter, porque nem todo mundo vai saber mexer aqui. Então, ótima tarde pra todo mundo, tamo junto, galera, é oficial, é nóis, mas não esqueça, é uma quantia de ganhador, não é todo mundo que vai ganhar, gente.